Olá, eu sou o Newton e esse é o segundo vídeo da nossa playlist, da parte técnica sobre como fazer lives. O vídeo de hoje vai ser referente às overlays, eu vou ensinar vocês a colocar as overlays do seu OBS, mas não são as overlays pesadas que a galera geralmente usa, são umas overlays direto da internet que não pesam o processamento do seu computador tanto quanto as outras. É muito leve e é muito bom, de verdade, muito bom. Só pra relembrar, eu tô fazendo simultaneamente duas playlists, uma com a parte técnica sobre como fazer lives e tudo mais, a outra com a parte cirúrgica, a outra com a parte subjetiva, a parte de dicas, uma parte sobre o que fazer pra alcançar mais público, o que fazer, do que a galera gosta, como eu tenho que fazer pra crescer o meu canal. Então, fiquem atentos, eu vou deixar o link das duas aí na descrição, nos cards aqui em cima também. E agora sim, vamos pro vídeo. O último vídeo foi sobre como configurar o seu OBS pra rodar muito rápido, no caso, e não travar ao máximo, né? Dependendo do seu computador, pode ser que ainda trave. O próximo vídeo vai ser como eu espelho o meu celular no computador pra fazer as lives sem ser direto pelo celular, porque eu odeio fazer live direto pelo celular. Então é isso, galera. Vou deixar o link da StreamElements aí, e você entra lá, entra com a sua conta da Twitch, o seu painel de controle vai estar mais ou menos esse. Esse é o meu painel de controle da Twitch, a minha Twitch anda meio abandonadinha, mas a galera tá colando muito pela Omelette, é por isso que eu tô dando um foco maior por lá, né? Falando nisso, se você for usar os overlays da Omelette, você muito provavelmente vai querer usar esse daqui também, tá? Você pode querer usar o seu overlay do StreamElements, porque tem como você pegar muita coisa boa. Então vamos lá. Primeiramente, pra ver os seus overlays, você vem aqui em Galeria de Temas. Então, galera, o que é a Galeria de Temas, né? A Galeria de Temas vai dar um monte de tema pronto pra vocês, temas de lives e tudo mais. Vamos aqui em pré-visualização. Essa aqui vai ser a sua tela de gameplay. Essa segunda tela vai ser a sua tela de just talking, né? De só na conversa. A sua tela de espera, de countdown, né? Que é contagem regressiva pro início da sua stream. Essa aqui vai ser a da pausa. E depois o do final da live. Você olha e vê qual você prefere. Tem várias coisas pra vários gostos e tudo mais. Tô pensando em fazer umas livesinhas com esse tema aqui, hein, galera? O que vocês acham? Fazer um assim bem macho, tá ligado? Enfim, depois que você clicar em criar, eu vou criar aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos clicar em criar. Nome do Overlay. Tutorial YouTube. Criar meu Overlay. Aqui o que acontece? Você já criou o seu Overlay e esse aqui é o link exato pra sua Overlay que tá ali. Só que, primeiramente a gente vai ter que dar uma editadinha nela, né? Então, vamos lá. Meu Deus do céu. Tutorial YouTube. Royal Red. Vamos aqui em editar o nosso Overlay. Aqui. Vai ter os arrobas pra você colocar e tudo mais, certo? Você clica aqui. Vai aparecer, por exemplo. Você clica aqui no Twitter. Aí você clica direto em Settings. Vai tá aqui. Message Twitter. Eu vou colocar aqui. Arroba New Team. Poucas ideia. Tá vendo que lá mudou? Daqui você edita. Coloca tudo que você quiser, certo? Você pode querer mexer essas coisas pra cá e tudo mais, ó. Pra sobrar mais espaço. Daí você pode querer colocar uma aqui no meio pra sobrar mais espaço lá em cima. E escrever mais e tudo mais. Fique à vontade. Edite isso aqui a seu gosto. E faça uma coisinha bem feita. É meio chatinho, porque tem muita coisinha pra fazer e tudo mais. Aí vamos soltar. Se você quiser fazer um teste de... Ah, de Seguiu. Você clica aqui. Ouviu? Saiu o barulhinho. Linel is now following. Se você quiser ver um teste de Donate. Você clica aqui também. Cinquentão. Aqui nesse lugarzinho aparece o seu cinquenta, né? O último Donate e tal. Mas enfim, galera. Você edita as coisas. Você seleciona o seu painel. Sua overlay. Coloca seu nome. Coloca as coisas tudo a seu gosto. Isso aqui é tudo de grátis, tá? De grátis. Vamos sair daqui. E aí você edita todos esses overlays da forma que você quiser, ok? Depois que você editar, você vem aqui em pré-visualização. Beleza. Depois que você editou, vem na pré-visualização. Você copia o link disso aqui. Depois que você copiou o link, você vem aqui. Cria uma cena, né? Adicionar. Cadê? Fonte da web. Fonte da web. Navegador aqui. Navegador. Navegador eu vou colocar aqui. Porque eu vou apagar isso aqui. Não é a minha overlay. E aqui você cola o seu link. Você colou o seu link. A sua largura. Você coloca a resolução de saída do seu... Não, a resolução de entrada, né? No caso, que é 1920x1080. Você coloca a mesma resolução do seu computador, tá, galera? Coloca aqui, ok. E tá vendo que já tá aparecendo aquela overlay aqui, ó. Cadê? Foi a última que eu coloquei, ó. Pá, 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 pá. Aqui no caso seria onde eu colocaria minha webcam, se eu quisesse colocá-la lá, né? E aí, se você quiser adicionar uma webcam, o que você vai fazer? Você vem aqui e adicionar dispositivo de captura de vídeo e selecionar a sua webcam. Da mesma forma, pra tudo que você precisar. Você quer gravar uma janela específica? Um jogo específico? Tô com meu Minecraft aberto. Tô com meu Minecraft aberto aqui, ó. E tá vendo que quando eu abri ele, ele já apareceu na tela? É exatamente isso. Tá vendo aqui meu Minecraftzinho? Ó. Então, eu vou ensinar vocês a criar isso aqui. No caso, você pega captura de janela. Eu uso sempre captura de janela. Por quê? Captura de jogo. Geralmente vai capturar só quando tiver em tela cheia. E fazendo live, você não vai querer deixar as coisas em tela cheia. Vai por mim. Vem aqui em captura de tela. De tela não, de janela. Captura de janela. Cria, seja lá o que você quiser. E aí você escolhe a janela que você quer copiar, entendeu? E aqui você seleciona a janela que você vai querer do programa que tá aberto aí. E o método de captura, você testa o automático. Depois você pode mudar de um pro outro, se tiver offline, se não tiver aparecendo, tá? Desde já. Ah, se você estiver tentando capturar algum jogo e ele não estiver funcionando, você pega e coloca no modo janela. No modo janela sem bordas. Que aí vai ficar como se estivesse em tela cheia, mas não vai ficar no modo tela cheia. E aí vai capturar pra você. Eu faço isso direto, tá? Às vezes dá esse bug pra mim. Então é isso, galera. Você adicionou o seu overlay. Você adicionou o seu webcam e tudo mais. Por enquanto é isso, galera. Eu ensinei vocês a mexer com o overlay. Você pegar o overlay lá da sua stream elements. Se você for fazer a live pela Omnit, você não precisa necessariamente de um overlay, tá? Porque se você tá fazendo pela Omnit e vai usar o overlay de lá, você vai tá fazendo pelo celular. Vão ensinar também. E, além disso, o próximo vídeo vai ser como eu espelho o meu celular no meu computador, tá? Então fiquem atentos. Fiquem atentos. Eu vou colocar o link do download do vídeo e todos os links referentes a esse vídeo ensinando overlay e tudo mais. da stream elements na descrição. Se tiver faltando alguma coisa, vocês podem sugerir pra mim nos comentários. Qualquer dúvida ou qualquer coisa do tipo, me perguntem. Fiquem à vontade. Deixa o like. Se inscreve no canal que tem muita coisa pela frente ainda. Vocês não têm ideia. Desde já. Agradeço por tudo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. Fui.